Legendas por TIAGO ANDERSON 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 A Garupa se sente muito mais confortável com a suspensão da Versys Da Versys 650 Por exemplo, você foi surpreendido por um buraco Ou alguma coisa que deu um solavanco na moto A Garupa sofre pouco com isso na Versys 650 Já na XRE300 o impacto é maior na Garupa Já para o piloto é o contrário Quando você passa na buraqueira No desnível que causa o impacto na moto É mais confortável na XRE Porque a suspensão dianteira absorve bem A forma irregular do solo E não transmite isso para a parte da frente da moto Então imagina se a XRE tiver essa suspensão que ela tem dianteira E a suspensão traseira da Versys Cara, perfeito Piloto e Garupa satisfeitíssimos Então no quesito suspensão Dianteira melhor a XRE Traseira melhor a da Versys Em relação ao conforto Não estou falando aí de estabilidade em alta velocidade Até porque isso não dá para comparar Até porque isso não dá para comparar Porque a XRE tem sua limitação de velocidade lá pelos 150 km por hora Com a Versys passa dos 200 km por hora É sensação de potência e torque Eu mudei de uma CG 125 para a XRE 300 E fiquei muito impressionado com o torque e potência do motor Cara, felicidade estampada no rosto O tempo todo Dois anos usando a moto e show de bola E o mesmo aconteceu Saindo da XRE 300 e vindo para a Versys 650 No Kawasaki A diferença de potência e torque também Foram bem O nome não é assustadora Mas sim que causa bastante alegria Bastante sorriso no rosto Eu fiquei bem satisfeito com O aumento de potência e torque do motor Então Até aqui As melhoras que você tem Pegando uma Versys Seria a suspensão traseira para o garupa E acompanhada do aumento do desempenho do motor Com relação ao consumo de combustível Caso você pilote de boa Não é considerável O custo de combustível Pois com a XRE 300 Se você andando de boa A 100 km por hora Você faz uns 27 km por litro Pelo menos eu fazia E andando de forma semelhante na Versys Eu passo 22 km por litro Gasta mais Gasta Mas não é Nada absurdo Posição de pilotar Na XRE é uma forma mais ex-guia De pilotar Na Versys Apesar de ser ex-guia É um pouco mais esportivo Mas eu não sinto nenhum problema De coluna Dor nas costas Nada Na Versys E aliás No asfalto A Versys É Muito mais confortável De que a XRE 300 A calibração da suspensão E o peso da moto Fazem com que A frequência de oscilação Da moto Do conjunto Seja menor Ou seja Uma frequência menor Quer dizer Mais suave E uma frequência mais alta Quer dizer Que é mais desconfortável A moto fica Quicando Quicando não Você sabe É oscilando mais Já no Estado de terra Terreno irregular A XRE Show de bola Pro piloto Como eu falei A suspensão dianteira A XRE é imoral Ela tem um curso Muito longo De quase 25 centímetros Acho que é 245 milímetros O curso São raras As motos Que tem um curso De suspensão Dessa dimensão Eu acho que Só a A R1200 Da BMW E a F800 Não tenho certeza Mas são motos De outro nível Outra categoria Outro patamar De preço Em relação A iluminação Cara A versus Da show de bola Na iluminação Mesmo tendo faróis De lâmpadas As halógenas A iluminação A iluminação dela É muito boa E na versão Turer Que é essa Com os faróis auxiliares Que pela legislação brasileira Você não pode Ficar com ele Aceso direto Mas por exemplo Numa rotatória Numa curva À esquerda À noite À esquerda ou à direita O faróis auxiliar Ajuda muito Muito mesmo Então Você migrando De uma XRE Para uma versus Você vai ter Bom Boas diferenças Para melhor Em característica Sem falar Que a moto A aparência Da moto Também Ela se Parece muito Mais imponente Do que a XRE 300 É uma 650 A moto É alta Larga Pesada Pronto Um ponto negativo Da versus Em relação a XRE Mais um É o peso Pesam Aproximadamente 100 kg A mais Do que a XRE Então Em algum Tipo de uso Isso vai ser Vai ser Uma questão Relevante Custo de manutenção Cara Até os 17 mil km Que essa moto Aqui já rodou O custo de manutenção Foi muito inferior Ao da XRE 300 Bem de longe Mesmo Custo de manutenção Tá As revisões Delas Foram mais baratas Do que Da XRE Autorizada Na Honda Eu fazendo Aqui na Kawasaki Já fiz a revisão De mil Seis mil Doze mil Em breve Irei fazer Dezoito mil Aí é que sim Pode ser Que Essa revisão De dezoito mil Talvez saia Mais cara De qualquer outra Da XRE 300 Mas sem exercício Nós veremos Agora Custo anual Para manter Uma moto Dessa Aí sim Para manter A Vesta 650 É bem mais caro Porque aí você Leva em consideração Quanto você vai Gastar de pneu Por dia Para Depois de Na hora de trocar Ser considerado Esse valor Quanto de gasolina Quanto de Seguro Tudo isso Sai bem mais caro Do que a XRE 300 Aí você pergunta Vale a pena Migrar de uma XRE 300 Para uma V650 Aí isso Quem vai dizer Primeiro É o seu bolso Porque Para comprar É fácil Fácil entre aspas Você pode Por ano Desafio Fazer Uma reserva Uma poupança E juntar o dinheiro E pá Comprar Financiei uma parte Lá Dá para comprar Agora para manter Você vai ter Você vai ter Um custo fixo Um custo fixo E um variável Mas o fixo É bem Salgadinho A minha Eu ainda estou Levantando Os valores Mas já Calculei Em torno de 23 reais Por dia Para manter Essa moto Faltou colocar O valor da Relação Que eu ainda Ainda não sei A quilometragem Que eu vou ter Que trocar Mas chuto Que é lá Por uns 25 mil Quilômetros E o valor E o valor Correto Da relação Para jogar Na tabela A ideia Fica entre 24 e 25 reais Por dia O custo Para manter Uma moto Dessa Aí fica aí Essas dicas Possivelmente Futuramente Trairei outros Vídeos Sobre o assunto Isso foi um pedido De um inscrito Lá de Arco Verde Como são muitos Inscritos Eu acabo Não lembrando o nome Mas Fica um salve Aí pra você Obrigado Por assistir o vídeo E até o próximo Fui E até o próximo E até o próximo E até o próximo